É muita curtição na minha festa de paredão novinha, vai começar o fechadão! Sucesso, carnaval dos pifidinhos, pau dos sinis grafando tudo! Eu banco porque tenho, eu banco porque posso, o fechadão tá no topo, só gastando uma loja! É muita curtição, muito dindim de montão, bancadas, piriguetes, na festa de paredão! É muita curtição, muito dindim de montão, bancadas, piriguetes, na festa de paredão! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! Eu banco porque tenho, eu banco porque posso, o fechadão tá no topo, só gastando uma loja! É muita curtição, muito dindim de montão, bancadas, piriguetes, na festa de paredão! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! Ela remexe gostoso, é bala e farra de novo, boqueiro fechadão, valendo mais que uso! E aí